Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao quarto dia do 26ª semana de Microbiologia e Imunologia da PRJ. Eu sou a Juliana Oliveira e faço parte da comissão organizadora. A palestra de hoje tem como título a colonização do espaço com o microorganismo da terra e será mediada pelo professor Alexandre Rosado. O professor Alexandre Rosado, ele tem doutorado em Microbiologia pela PRJ. Ele é professor associado do Aquarrio e ele é referência em assuntos como ecologia microbiana e diversidade microbiana. Ele também possui inúmeros artigos científicos publicados na área de microbiologia de solo e de ambientes extremos, de microbiologia de manguezais, biorremediação de petróleo e biotecnologia. Boa noite, professor. É uma honra ter você conosco. Boa noite, obrigado. Muito obrigado pelo convite para participar da Semana de Micro, que é um evento que eu tenho um carinho muito grande, né, desde antes, né, de ter sido diretor do Instituto de Microbiologia. Durante o período que eu fui diretor também é um evento, eu acho fundamental, essencial, importantíssimo e eu quero já de antemão dar os parabéns para vocês por... Obrigada. Em um ano muito complicado para todo mundo, vocês, né, é... perseverar, manterem essa chama acesa, né, que é do que é a Semana de Micro e Imuno, tá ok? Então, parabéns para vocês. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Eu vou... Vamos lá, então. Vamos lá. Share screen. Ok. Agora... Ok. Foi? Vamos ver se vai. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tá indo. Acho que não foi, não. É, não foi, não. janela, a tela inteira, não foi. Vamos ver se eu boto. E agora? Agora sim. Foi? Ah, então tá ok. Então... Tá certo? Tá vendo? Tá certo, professor. Sim. Tá ok. Obrigado, gente. Bom, então, como eu disse, é um prazer muito grande participar dessa Semana de Micro e Imuno de 2020, né, um ano bastante complicado, um ano difícil para todo mundo, mas é importante que a gente mantenha, né, a chama acesa, né, de fazer pesquisa, de buscar, de conhecer, né, de não perder essa vontade de aprender cada vez mais coisas novas. E o assunto que eu vou apresentar hoje, e eu vou tentar manter uma certa informalidade, tá bom? E a gente vai mais ou menos bater um papo mesmo sobre o que seria a colonização do espaço e como é que os micro-organismos, né, lembrando que eu sou microbiologista e a maior parte da audiência também são microbiologistas ou futuros microbiologistas, imunologistas. Então, como é que os micro-organismos podem ajudar a gente nesse processo ou nessa... nesse sonho, né, que é cada vez maior de tentar colonizar o espaço, tá? Esse... Primeiro, eu queria só mencionar rapidamente o meu laboratório aí do Instituto de Microbiologia da UFRJ, é o Laboratório de Ecologia Microbiana Molecular. É um laboratório, então, que trabalha com diferentes ambientes ambientes. Então, nós trabalhamos com novos metabolismo, fixação de carbono e nitrogênio, principalmente oriundos de ambientes extremos, microbiologia antártica, né, nós temos alguns projetos em andamento e dentro do escopo do ProAntarca, Programa Antártico Brasileiro, desde 2006, quando foi a minha primeira ida ao continente antártico. Então, nós iniciamos uma linha de pesquisa em microbiologia antártica. Microbiologia do solo, que é a minha fonte original, né, e aí também com os manguezais, que são solos super saturados, né, com água. Microbioma de Corais, o Microbiologia de Corais, que é uma linha que é, na verdade, coordenada pela professora Raquel Peixoto, que é também coordenadora, né, chefe do Laboratório de Ecologia Microbiana Molecular, juntamente comigo. Tá? Então, seria esse o nosso laboratório. Temos vários alunos trabalhando nas mais diversas linhas de pesquisa, sempre ligadas à microbiologia e meio ambiente. O foco principal do nosso laboratório, da nossa pesquisa, são os micro-organismos, né, e apesar de ter um viés muito forte em pesquisa básica, ou seja, nós temos diversas teses, diversos projetos que versam sobre a pesquisa básica, como é que nós podemos entender padrões de diversidade microbiana em diversos ambientes diferentes, incluindo os ambientes extremos, como é que nós podemos manipular esses micro-organismos, esses micro-biomas, né, como nós podemos descrever, ou como nós podemos tentar descrever novas vias enzimáticas, novas espécies de micro-organismos, novos gêneros microbianos, enfim. Então, tem toda uma linha básica de pesquisa, mas também sempre, né, tem um... Eu gosto, desde quando eu comecei a fazer minha pós-graduação, eu sempre gostei também de fazer um link com a parte aplicada. Então, eu gosto da parte básica, de fazer uma pesquisa, de descobrir mesmo, né, sem maiores pretensões de aplicar algum produto, mas eu gosto muito da parte aplicada também, da vertente aplicada, porque é um dos maiores prazeres que eu acho que a gente tem é quando a gente vê o nosso trabalho, né, e, consequentemente, no meu caso, os micro-organismos com que eu trabalho, desenvolvendo, né, um trabalho, um processo importante para resolver problemas, às vezes, ambientais graves, né, como, por exemplo, poluição com petróleo ou outros compostos. Então, a gente, no laboratório, nós trabalhamos a nível de ecossistema, organismo, também nós trabalhamos a nível de organismo, porque nós isolamos os micro-organismos também, e trabalhamos também com os não cultiváveis, então, com metagenoma, multi-ômics, né, com as múltiplas aplicações das ciências ômicas atualmente, né, e também tendo, então, essa vertente aplicada, que seria a busca de soluções biotecnológicas, geralmente voltadas, que é, no caso do nosso laboratório, à produção de energia, de bioenergia, ou a biorremediação de ambientes contaminados, principalmente com petróleo e derivados, tá? Então, seria a vertente aplicada. Nessa minha conversa com vocês hoje, eu vou falar um pouquinho sobre exploração espacial, colonização espacial, né, então, esses são conceitos que, muitas vezes, as pessoas misturam, né, e hoje em dia isso está tudo muito embaralhado para quem não tem acompanhado as notícias, então, uma coisa é exploração espacial, outra coisa é a colonização espacial. A gente vai definir isso, porque isso é muito importante para a gente entender o que está acontecendo, tá? Ambientes extremos. O que é um ambiente extremo? E o que são os extremófilos? Esses micro-organismos, principalmente, né, vou focar na parte de microbiologia, que é a minha praia, então, quais são os micro-organismos extremófilos? Por que eles são considerados extremófilos? Uma área, uma ciência, uma especialização, enfim, multidisciplinar, interdisciplinar, muito importante e que tem crescido enormemente, que é a astrobiologia, que está muito relacionada ao estudo de ambientes extremos, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e, obviamente, é microbiologia e biotecnologia, e como é que esses micro-organismos, então, podem ajudar a gente nesse processo, né, nesse sonho, né, de uma futura colonização de outros ambientes fora do planeta Terra, tá? Outros planetas, outras luas, e quem sabe, sei lá, além, um dia. Essa história, então, como eu disse para vocês, eu trabalho com microbiologia de ambientes extremos desde 2006, eu já trabalhava com solo antes e com manguezais antes, mas que também tem seus ambientes extremos, né, mas a entrada mesmo de cabeça, de crescer uma nova linha de pesquisa no laboratório para trabalhar com ambientes extremos veio, então, a partir dos trabalhos na Antártica, em 2006, a primeira vez, depois disso nós fomos várias vezes, meus alunos, pós-docs e alunos de doutorado, mestrado e graduação foram mais vezes até do que eu, para a Antártica, enfim, então, nós desenvolvemos um trabalho lá já há bastante tempo, formamos muitas pessoas, publicamos muitos artigos, e ano passado, no ano passado, eu, a professora Raquel Peixoto, e um amigo nosso, um colega microbiologista também, José Lopes, José Lopes, ele é americano, apesar do nome, e ele é professor na Flórida, tá, e nós, numa conversa, né, ele trabalha muito com as ciências ômicas, a Raquel trabalha muito com a relação microbiologia, micro-organismo e hospedeiro, porque ela trabalha com corais, né, em host, né, o hospedeiro e os micro-organismos, e eu trabalho basicamente com a parte de microbiologia de alimentos extremos. Então, numa conversa entre nós três, no ano passado, surgiu a ideia de publicar um artigo provocativo, na verdade, né, uma perspectiva que nós submetemos para a Femmes Microbiology, essa é uma revista, então, importante, na área de ecologia microbiana, e a nossa ideia era justamente lançar um artigo apresentando, né, essa questão de exploração e de colonização, principalmente, né, espacial, para os microbiologistas, porque é uma revista, né, voltada principalmente para cientistas, né, pesquisadores que trabalham com a ecologia microbiana. E a nossa ideia era mesmo provocar, sabe, porque a maior parte das discussões que ocorrem hoje em dia, quando se fala em colonização espacial, elas têm abordado diversas questões importantes de engenharia, de atmosfera, de geossciências, de astronomia, obviamente, fundamental, enfim, diversas áreas, né, têm trabalhado nessas questões, quando se fala em colonização espacial, e é fácil de entender por que essas áreas são tão importantes, questões logísticas, né, mas se a gente, né, se o ser humano, né, e se os programas espaciais de diversas nações realmente pretendem um dia partir para um evento de colonização, né, ou de montar assentamentos humanos permanentes em outros corpos celestes, que sejam outros planetas, outras luas, enfim, é fundamental, é essencial que os micro-organismos sejam colocados nessa equação. E até então, eu tenho vários amigos, né, inclusive no Cospar, que eu vou falar daqui a pouquinho o que que é, e em outros programas espaciais de países diversos, como os Estados Unidos, a ESA, que é da Europa, e da China também, e o que eu tenho acompanhado é que se fala, obviamente, em microbiologia, não tem como escapar disso, principalmente hoje em dia, né, já que a microbiologia está tão na moda, porque é fundamental, é essencial, é extremamente importante, mas as discussões eu tenho percebido ainda um pouco tímidas, têm sido ainda um pouco tímidas. E a ideia da gente, quando publicou essa perspectiva, foi justamente provocar, sabe, não voltado para o pessoal da engenharia ou da parte de engenharia espacial, nem nada, mas principalmente para os microbiologistas de um modo geral, tanto que trabalham com ecologia microbiana, com microbiologia médica e outras vertentes da microbiologia, mas que possam se interar do assunto também e comecem a pensar em alternativas e sugestões e ideias, e é assim que a coisa vai surgir, entendeu? Acho que a gente precisa de uma massa crítica de microbiologistas muito grande para poder interagir com esses outros pesquisadores de outras áreas para que a gente possa, de fato, pensar num evento de colonização espacial. Ok? Então, daqui a pouco eu vou voltar nesse artigo da gente, ele foi muito importante, ele foi publicado no ano passado e ele já está entre os mais visualizados, acessados de todos os jornais da FEMS e da editora responsável pela publicação dos jornais desses journals, e foi editor choice, como a gente está colocando aí, só para que vocês tenham uma ideia da importância do tema e como ele é importante ser levantado e discutido hoje em dia. Então, eu tenho um slide aqui, esse slide tem algum texto, não é muito bom, mas é importante para que a gente separe bem as coisas. O que é a exploração espacial, que é o que a gente está vivendo hoje em dia, e já há bastante tempo, desde os primeiros eventos, desde o Sputnik, que foi lançado pela antiga União Soviética, até o primeiro homem que pisou na Lua, e até os eventos que a gente tem acompanhado, principalmente esse ano, esse ano foi um ano muito importante, foi um ano muito ruim de um modo geral e para a ciência de um modo geral e para todas as pessoas de um modo geral por causa da Covid-19, coronavírus, mas para as ciências espaciais foi um ano espetacular. Várias missões importantes foram lançadas esse ano de nações bem diversas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco também. Então, foi, esse ano está sendo muito interessante e muito importante. O que é a exploração espacial? A exploração espacial é o conjunto de esforços do homem que visam a exploração do espaço e de seus corpos celestes. Então, envolve muito trabalho dos astrônomos, envolve muito trabalho de equipamentos especiais, telescópios, as missões exploratórias também, mandando sondas robóticas não tripuladas, como Curiosity, ou então mandando voos tripulados como os que foram enviados para a Lua, ou a própria questão da Estação Espacial Internacional, que funciona, que é tocada por várias nações diferentes. Então, isso faz parte do que a gente chama de exploração espacial. A gente está explorando ainda. E nessa etapa de exploração espacial, existe um comitê que é chamado de COSPAR. Esse é um conselho, é um comitê, na verdade, que contém especialistas de diversas instituições e eles são responsáveis pelo que a gente chama de proteção planetária. Por quê? O que é isso? E por que o COSPAR é tão importante? Porque se a gente está explorando outros corpos celestes, a gente quer ter certeza ou pelo menos minimizar o máximo possível a possibilidade de levarmos micro-organismos ou organismos, enfim, alguma coisa de fora. Concorda? Entende? Por exemplo, se eu vou explorar Marte, eu não quero levar micro-organismos da Terra para o planeta Marte, porque depois, se eu encontrar alguma coisa lá, eu não vou saber se foi contaminação ou não. E a gente não tem a menor noção se já existe ou não um ecossistema funcionando nesses outros lugares, nesses outros planetas, por exemplo, em Marte. Quem sabe? Ou mesmo no Vênus, ou enfim, Titã e outras luas. Então, a gente não sabe o que acontece lá, o que existe lá. Então, a gente tem que evitar e minimizar ao máximo qualquer possibilidade de levar um contaminante que possa destruir um ecossistema que já existe lá ou que possa funcionar como contaminante. Então, isso é fundamental. Agora, esses processos, então, o que acontece? Então, toda nave espacial, toda sonda robótica não tripulada, enfim, satélites, tudo que é enviado para o espaço passa por um processo muito complexo e muito caro de tentativa de esterilização. Então, muitas partes, por exemplo, de uma sonda robótica podem ser esterilizadas, literalmente, mas tem muitas partes que são sensíveis, que você não pode esterilizar. Então, eles fazem, eles tentam reduzir ao máximo, exaustivamente. Eu já visitei lá no laboratório de propulsão a jato da NASA na Califórnia a sala onde eles fazem esse controle. Eu tenho amigos que trabalham com isso e é um processo exaustivo e encarece muito o processo de produção de uma sonda robótica não tripulada, de uma nave espacial, enfim, encarece muito na faixa de algumas centenas de milhões de dólares. Tá ok? Então, isso é complicado. Mas, é essencial, tá? Por essas razões que eu coloquei para vocês. Agora, a gente ainda está vivendo essa parte de exploração espacial, mas agora a gente tem percebido e vivido cada vez mais o momento, o movimento para se discutir mais seriamente a outra fase, que é o que a gente chama de colonização espacial. Aí, a colonização já é um passo além. Então, a gente já não está mais explorando, a gente já está pensando em montar assentamentos. Então, muita gente não gosta dessa expressão, desse termo colonização espacial por toda a carga que a gente traz da nossa vivência no planeta Terra do que seria colonização, né? Colonização, a gente sabe que é colonização e a gente está pensando só em explorar e aí tem toda uma carga em cima disso, né? Então, muitas pessoas, mas é um termo mais usado, colonização espacial. Mas, alguns grupos preferem assentamento espacial ou humanização espacial ou até habitação espacial. Então, é o conceito de habitação humana permanente e autônoma. Ou seja, eu vou montar uma colônia, né? Se você quiser usar o termo, ou uma unidade autônoma, né? Um grupo autônomo e permanente que vai, então, morar e sobreviver de maneira autônoma fora da Terra. Autônoma fora da Terra. Esse é um tema que já é muito importante em ficção científica. Já há muito tempo a gente acompanha, né? Filmes de ficção científica, livros tratando sobre essa possibilidade. É uma meta a longo prazo, né? e de vários programas espaciais de diversas nações pelo mundo. É uma meta a longo prazo, mas a gente está vivendo no momento a década onde as coisas realmente começam a acontecer, tá? Então, a gente está vivendo um momento muito importante. Então, tem vários prós e contras, né? Esse movimento de pensar em colonização. As pessoas que defendem, os cientistas que defendem a colonização ou pensar numa possível colonização do espaço de outros corpos celestes, eles defendem que a gente precisa de um plano B para o planeta Terra. E esse plano B pode ser preciso, ser necessário por vários motivos. A gente não sabe se algum dia vai ter um apocalipse nuclear. Não é isso? Porque as nações costumam às vezes ficar, elas ficam às vezes meio estressadas e às vezes a gente ninguém sabe se um dia isso pode acontecer um apocalipse nuclear. Então, a gente vai acabar com praticamente tudo e não vai ter nenhuma outra opção. Então, é importante que você tenha um plano B. A população humana ela vem crescendo no nível excepcional. Então, esses gráficos que eu estou colocando aqui mostram para a gente que por volta de 2050 nós vamos precisar aumentar a nossa agricultura em pelo menos 60% para alimentar toda essa quantidade de pessoas que estão nascendo em várias nações do mundo. A população humana está chegando a um nível e vai chegar por volta de 2050 a uma população enorme e são mais bocas que a gente vai precisar alimentar e a gente vai precisar aumentar a nossa agricultura pelo menos em 60%. Em paralelo, existe um aumento na demanda de água e em paralelo a isso também a gente sabe que está acontecendo essas mudanças globais, essas mudanças ambientais gravíssimas, elas existem e a gente então acompanha, a gente tem acompanhado um aumento gradativo das temperaturas pelo planeta. Então, o nosso planeta está sofrendo muito com a nossa inabilidade de desenvolver estratégias, não inabilidade, na verdade, nós temos essas possibilidades e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, filosofar um pouco sobre isso, se der tempo. nós temos ciência para fazer isso e para melhorar isso, muito, mas o que a gente precisa é de vontade realmente política de governantes do mundo inteiro e não apenas conversa, mas realmente partir para uma ação, porque existem maneiras de se reduzir essa degradação que a gente está provocando hoje em dia, mas tem que ter um investimento inicial, depois o preço se paga, mas a gente tem que partir para esse movimento. Outras razões que justificam a gente ter um plano B é que existem várias possibilidades, talvez remotas, talvez nem tão remotas assim, de que algum evento cataclísmico, por exemplo, com um asteroide gigante acabe se chocando com a Terra e aí levando à extinção de tudo, do planeta inteiro, sem contar os eventos das explosões solares, enfim, que a gente já sabe que a gente tem tempo de vida aqui na Terra, então isso é inevitável. Só que esse tempo pode ser um bilhão de anos ainda do planeta, enfim, o planeta pode durar um bilhão de anos, talvez mais, quatro bilhões de anos, a gente não tem como precisar disso, mas a gente sabe que ele vai acabar um dia que vai demorar muito tempo, mas o ser humano está fazendo um trabalho muito ruim de acelerar esse processo de destruição e de degradação, a gente tem que reverter esse processo. Então existem várias razões para você defender isso. Existem vários corpos celestes que são potenciais candidatos para uma futura colonização, Vênus já foi muito cogitada no passado, Marte é a escolha do momento, Vênus voltou agora aos holofotes por causa da descoberta de gás fosfina na superfície, na atmosfera de Vênus, que é um gás que aqui na Terra ele é produzido por ação biológica, então a explicação de por que tem gás fosfina em Vênus, que é um planeta rochoso, ainda não foi bem desenvolvido, então existem várias possibilidades, não quer dizer que tenha vida, mas é curioso, porque tem isso, pode ser que tenha vida, ou pode ser que seja uma reação química, processos químicos que a gente ainda não conhece aqui na Terra. Marte, então, é a bola da vez, é o interessante, existem algumas luas de Júpiter e de Saturno também, que seriam candidatos mais para frente, porque aí vai demorar mais tempo, são muito distantes da gente, mas são interessantes. Então, uma dessas opções seria Marte, a gente vai falar bastante de Marte hoje, então Marte é o planeta vermelho, ele é um planeta que é interessante, ele é maravilhoso, mais frio do que a Terra, ele tem temperaturas às vezes de menos 40, em alguns lugares de menos 190, menos 165, alguma coisa assim, mas eu falo para vocês que na Antártica, mais próxima ao Polo Sul, na Estação Antártica de Vostok, já foi medida a menos 90, menos 89,5, ou menos 89, alguma coisa, praticamente menos 90 graus Celsius, né, e eles acreditam, os cientistas acreditam que essa temperatura possa ser muito mais baixa em outros lugares da Antártica, ou seja, nós temos algum paralelo aí, tá, então Marte é bem interessante, ele não tem uma camada de atmosfera grossa igual a nossa, ele tem uma camada muito fina, tá, basicamente composta de gás carbônico, de CO2, de óxido de carbono, e, basicamente, de óxido de carbono, sem oxigênio, então ele é bem complicado, tá, mas existem, é, trabalhos, né, buscando a engenharia para, é, se colonizar, é, Marte. Europa, que é uma lua de Júpiter, ela é bem distante, a gente, é, tem algumas sondas sendo enviadas, alguns que já foram para lá também, já seguiram, ela é muito interessante porque existe água, né, existe uma camada de gelo bastante grossa, de alguns quilômetros de espessura, tá, em Europa, que é uma das luas de Júpiter, e abaixo dessa camada bastante grossa de gelo, existe um oceano líquido, tá, então, o potencial para que exista vida, né, na lua, né, de Júpiter, chamada Europa, é gigantesco, tá, então existem várias, só que é muito distante, a gente não consegue pensar em missões, por exemplo, tripuladas tão cedo para a Europa, mas tem um trabalho, muita gente buscando, né, investir nessa, nessa linha. essa aqui é uma foto bonita, né, de Titã, que é uma outra lua, gigante, tá, de Saturno, essa Titã é fantástica, porque ela é muito grande, e tem oceanos também, mas só que os oceanos de Titã, eles não são de água líquida, eles são líquidos também, mas são basicamente de hidrocarbonetos, tá, de metano, tem etano, então, enfim, é muito rico em hidrocarboneto, então você tem até um ciclo, tá, igual, você tem chuva, evaporação e chuva, mas a chuva não é de água, como acontece na Terra, você tem chuva de hidrocarbonetos, né, mas é um ambiente interessante quando a gente pensa na possibilidade de vida microbiana, então é muito capaz que alguma vida microbiana exista em Titã, tá, a gente não pode descartar de jeito nenhum essa possibilidade, porque nós temos ambientes aqui na Terra parecidos, tanto com a Europa, na Antártica, existem os lagos, né, na própria, lagos que são semelhantes a essa estrutura, você tem alguns lagos, por exemplo, que a gente encontra na Antártica, que eles ficam permanentemente cobertos por uma camada muito grossa de gelo, tá, às vezes de mais de um quilômetro, e aí, até mais, tá, e aí você, os russos, por exemplo, fizeram uma perfuração há algum tempo, alguns anos atrás, e chegaram, então, após perfurar essa camada de gelo, chegaram, então, a um lago subterrâneo gigantesco, com novas bactérias, nunca descritas antes, e outras formas de vida interessantes, tem isso aqui na Terra, então, imagina o que pode ter em Júpiter, em Europa, e em Titã também, porque aqui na Terra, nós temos ambientes semelhantes, que é o que a gente chama de cold cibes, então, você tem, em outros lugares também, que você tem ricos em metano, né, e aí você tem ali uma rica microbioma, um microbioma rico, né, trabalhando e utilizando aqueles hidrocarbonetos como fonte de energia e de alimentos, de alimentos, tá, aqui seria uma ilustração artística de como seriam os rios de hidrocarbonetos, né, os oceanos de hidrocarbonetos de Titã, uma ilustração artística, né, de um pessoal, do pessoal da Caltech, Vênus, como eu falei, que é muito interessante, Vênus, ele estava um pouco fora do mapa, né, ele já foi muito cogitado no passado, depois ficou um pouco fora do mapa, né, porque ele tem, é muito quente, principalmente na parte da superfície, tem muito ácido, é muito ácido, você tem ácido sulfúrico ali e tal, então, é um ambiente que seria muito difícil, existem sondas por lá agora, né, mapeando, estudando, mas, enfim, pensar em colonizar, mandar voo tripulado, e tal, não estava no programa, né, mas esse ano, com essa publicação do artigo, mostrando a presença de gás fosfina, enfim, voltou a causar um certo frisson aí na comunidade de cientistas, e, por exemplo, talvez a Índia que existe, que tem um programa espacial também muito voltado aí, que tem uma sonda trabalhando agora, mapeando, né, a atmosfera de Vênus, possa pensar em alguma coisa aí para frente, ampliar esses estudos, tá, de Vênus. Tá, e quando a gente pensa em colonização, existem duas correntes principais, tá, uma, né, que pensa não em colonizar nenhum outro planeta, nem montar, né, estrutura permanente em nenhum planeta, mas, e sim, construção de cidades espaciais, nos moldes do que a gente tem hoje na Estação Internacional, só que aí numa escala gigantesca, né, uma escala gigante mesmo, para você abrigar realmente populações grandes de seres humanos, a gente já viu isso em alguns filmes e séries, né, então seria uma colônia espacial, então isso aí orbitaria, por exemplo, em torno da Terra, então é mais fácil, porque a viagem seria mais curta, né, e eles acham que as pessoas que morassem nessas colônias espaciais, então poderiam sair, né, de naves para pegar material básico em asteroides, ou na Lua, para fazer mineração, e ainda poderiam, inclusive, ter um aporte de algumas coisas da própria Terra, então seria mais fácil. Agora, obviamente, a logística, a engenharia para se construir uma estação espacial já é grande, imagina uma cidade inteira, uma cidade que a gente está falando aqui, onde você possa ter 10 mil habitantes, ou muito mais, como alguns planos ambiciosos da NASA, tá, algumas curiosidades, a China está preparando para enviar missões tripuladas à Lua por volta de 2030, então a China, com o programa espacial deles, eles pretendem mandar missão tripulada para a Lua, Elon Musk, que é o fundador da SpaceX, espera levar pessoas para Marte, o mais breve possível, ele é obcecado por Marte, e a BigElon Aerospace está traçando planos, então, para a construção de hotéis orbitais terrestres, tá, então isso tudo já existe, já movimenta o mercado de bilhões de dólares, isso é que eu queria também passar para vocês hoje aqui, o que a gente está falando não é mais uma questão de ficção científica, ou de filmes, já existem diversas empresas trabalhando com as futuras e potenciais aplicações de uma futura colonização espacial, nações inteiras, China, Estados Unidos, Rússia, Índia, a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, então, de vários países da Europa, Japão, Canadá, e até os Emirados Árabes, esse ano lançaram a primeira sonda para Marte, ou seja, tem várias nações, várias empresas privadas, empresas particulares, trabalhando em projetos de construção de moradias no espaço, e então trabalhando em geoengenharia também, como é que poderia ser feita uma modificação de certos corpos celestes, ou seja, o assunto é sério e envolve bilhões de dólares no mercado gigantesco, o que a gente vê hoje em dia é o aumento da competição, então, por esse poder geopolítico e pelos lucros que são envolvidos, então, que podem ser prometidos por essas viagens espaciais, e talvez então a gente possa finalmente levar os astronautas de volta à Lua e ir para depois, e uma coisa interessante que tem nesse gráfico aqui é que a gente pode observar que o preço dos primeiros foguetes, das primeiras naves espaciais, dos primeiros foguetes, eles passavam da faixa de um bilhão de dólares, um bilhão e duzentos milhões de dólares, então, era muito caro você construir um foguete, atualmente, esse preço já tem caído muito com os novos materiais, com as novas tecnologias disponíveis, então, o que passou da faixa de bilhões de dólares agora já caiu para algumas centenas de milhões de dólares, o que ainda é muito dinheiro, mas nem se compara, ou seja, a gente vê uma redução drástica do valor, do preço, de você construir, então, esses foguetes, essas naves, futuras naves espaciais, esses foguetes para a lançamento espacial, ou seja, está barateando, então, não é essa coisa também que é ó, é infinito, você fazer, por exemplo, guerra, a indústria bélica, gasta muito mais dinheiro do que todos os programas espaciais reunidos, então, tem algumas questões que a gente precisa pensar, isso aqui é uma, interessante, que é um modelo, proposto para o cientista da NASA, que era o Neil, na década de 70, onde ele tinha esferas que circulavam, isso é um modelo de uma cidade espacial, que ficava orbitando em volta da Terra, e é fantástico, só que ele pensou isso nos anos 70, e ele era um físico, tá, de Princeton, e é muito importante, né, e trabalhava com a NASA, então, ele bolou essas cidades espaciais fantásticas, onde você teria, então, a recriação, a recriar mesmo, vários ecossistemas dentro dessas, desses cilindros, dentro desses fones, desses braços, né, que circulam para gerar uma força gravitacional, e ele podia, né, ele tinha uma previsão de mais ou menos 10 mil pessoas ou mais morando, então, nessas cidades espaciais, tá, que é o que a gente chama de Neil. Isso aqui é uma figura, então, já pensando aí na SpaceX, né, que está pensando em colonizar Marte, então, isso aqui pode ser uma, hoje em dia, uma ilustração, mas, num futuro não tão distante, assim, pode se tornar uma realidade, é um futuro não tão distante mesmo, é um futuro que eu vou ver, tá, porque, do jeito que a coisa está indo nessa década, tá, e no início da próxima década, década, muito provavelmente, a gente já vai ter, né, seres humanos pisando em Marte, tá, missão tripulada para Marte, a gente vai visualizar isso, e vocês, então, que são mais novos, vocês vão ver muitas coisas acontecendo ainda, então, a gente está vivendo um momento fantástico, e esse mercado, então, enfim, essa corrida espacial, ela esquentou, ela se aqueceu muito, principalmente também graças à entrada de diversos bilionários, são vários bilionários do planeta Terra, que entraram nessa corrida espacial, então, tem o Elon Musk, aqui, nessa figura, só coloquei os dois mais famosos, que a gente escuta mais, tá, mas existem vários, são vários milionários, bilionários pelo mundo inteiro, tá, tocando agências, tocando empresas, para diferentes etapas do processo de colonização, então, é um mercado realmente grande, está crescendo muito, então, tem o Elon Musk, que ele é o, o dono da Tesla, né, é um bilionário, tem uma fortuna incalculável, na faixa de algumas dezenas, acho até que, talvez até, quase 100 bilhões de dólares, uma coisa assim, uma coisa assim, astronômica, tá, e ele fundou a Space X, que é uma empresa, então, que tem a missão de tocar, entre outras coisas, dentro da corrida espacial, e busca de colonização espacial, a vontade dele, o desejo, que ele já tenha muito tempo, na verdade, de um dia colonizar Marte, tá, então, esse é o dono da Tesla, e da Space X, e o outro é muito conhecido também, o outro bilionário, que eu destaquei aqui, é o Jeff Bezos, né, que todo mundo conhece, é o dono da Amazon, é o homem mais rico do planeta Terra, é um super bilionário, e ele fundou, então, essa Blue Origin, né, que é uma empresa também voltada, para a colonização espacial, o Jeff Bezos, eles têm abordagens parecidas, mas, assim, diferentes, tá, então, enquanto o Elon Musk, que está investindo pesado, inclusive, em parceria com a NASA, né, na futura colonização, por exemplo, de Marte, que é o foco principal dele, entre outras coisas, tá, mas seria o foco principal, o Jeff Bezos, ele está mais interessado, na Lua, como uma etapa intermediária, ou até para estabelecer uma colônia na Lua também, muito em breve, tá, e ele pensa futuramente, na verdade, ele abraçou aquela ideia, né, daqueles cilindros que eu botei para vocês antes, esse aqui, Bonil, que foi um professor de Princeton, um físico de Princeton, e o Jeff Bezos estudou com ele, tá, em Princeton, e, por isso, ele tem essa vontade, então, de tocar esses projetos, então, de cidades orbitais, e pode-se pensar em várias coisas, ele pensa em várias coisas, inclusive, de se criar parques nacionais gigantescos, orbitando, enfim, muito ambicioso, né, isso aqui é uma ilustração de um artista, então, mostrando que seria uma proposta de uma base, né, em Marte, do grupo do Elon Musk, da SpaceX, tá, aqui também, então, que seria uma colônia humana em Marte, as primeiras colônias, e Elon Musk tem um plano muito ambicioso, onde ele pensa em fazer o que a gente chama de terraformação mesmo, tá, terraformação, então, é você transformar um planeta vermelho, né, que é Marte, um planeta que está praticamente estéreo, num planeta parecido com a Terra, então, a terraformação, terraforming, isso é uma missão quase que, eu não diria impossível, porque eu acho que nada é impossível, ou quase nada, algumas coisas talvez sejam, enfim, mas que é muito difícil, muito complexa, por várias razões, mas eles estão obcecados para tentar fazer esse tipo de processo, tá, e o pessoal está levando a sério, isso eu queria também destacar aqui, a própria NASA, em parceria com a Elon Musk, da SpaceX, tem discutido várias possibilidades, né, se seria viável ou não, enfim, qual seria a viabilidade, existem vários problemas, como eu falei para vocês, então, por exemplo, a NASA fez um evento importante, né, onde eles traçam os planos para até 2050, então, que seria a mission 2050, até 2050, então, vários pesquisadores, especialistas em diversas áreas, apresentam, né, os seus trabalhos e tal, e aí, dois pesquisadores, um da Adperkley e outro da NASA, apresentaram, então, a possibilidade, um timeline, foi o primeiro timeline, o que que aconteceria, né, se a gente fosse tentar fazer uma terraformação, com a tecnologia que a gente tem hoje disponível na Terra, se fosse possível fazer, então, é um processo bastante complicado, eles mostraram para a gente que, fazendo cálculos, que a Terra, que primeiro a gente tem que fazer essa fase que se chama de pré-exploratória, que é o que que está sendo feito agora, então, descobrir mais sobre a atmosfera de Marte, o solo de Marte, como é que é, a gente já sabe que tem gelo, né, nos polos de Marte, esse ano foi descoberto também a possibilidade muito forte de, de água também subterrânea, né, então, permafroste e Marte, e água subterrânea, também em grandes lagos, também em subsolo de Marte, enfim, então, a gente tem que conhecer mais ainda sobre o planeta, tá, seria a fase pré-terraformação, aí depois entra ali a fase, né, primária, fase 1, nessa fase 1, o que tem que ser feito é esquentar o planeta, porque ele é, como eu falei para vocês, ele é frio, tá, ele tem uma camada muito fina, de CO2, e aí existem as tecnologias, as abordagens mais, algumas vezes até mirabolantes, algumas vezes meio chocantes, enfim, né, o Elon Musk, por exemplo, já comentou, e ele não estava brincando, ele falou de uma maneira até séria também, de provocar explosões nucleares, né, nos polos de Marte, essas explosões, então, provocariam, então, o derretimento do gelo, que existe lá, e esse gelo, então, formaria, né, voltaria na forma de água líquida, e também tem muito CO2, que é o gelo seco, né, lembra que eu falei que Marte é cheio de CO2 na atmosfera, mais de 95, 99% quase, é formada por CO2, então, esse CO2 também, uma boa parte está na forma de gelo seco, então, quando as explosões nucleares, esse gelo também seria, esse CO2 seria liberado, e o que que CO2 é? Gás estufa, efeito estufa, que aqui no planeta Terra, a gente está querendo se livrar, né, mas em Marte seria interessante, porque você poderia, então, construir uma camada mais grossa, um cobertor, né, uma atmosfera que volta de Marte, então, provocando, então, aquecimento da temperatura, então, essa etapa, eles calculam, calculam que demoraria cerca de 100 anos, com o que a gente tem hoje em dia, olha só, a próxima etapa seria a produção de oxigênio, então, se você pensa em terraformação, né, e um dia o homem ocupar e viver, como se vive hoje em dia no planeta Terra, ele precisa respirar, hoje em dia, se você colocar alguém em Marte, sem equipamento nenhum, essa pessoa vai morrer rapidamente, em questão de poucos minutos, tá, por causa do CO2 e excesso que existe lá, mas imagina só, se você tivesse oxigênio respirável, agora, então, eles pensam, por exemplo, aí entre os micro-organismos, então, a inoculação com cianobactérias, e outras formas de organismos, né, de micro-organismos, principalmente, depois de outros organismos como plantas, também, para a produção, então, de oxigênio, então, fixariam esse CO2, o gás carbônico, que é abundante, e transformariam o oxigênio, como é feito aqui no planeta Terra, tá, pelas algas, pelas cianobactérias, pelas florestas, e por várias outras bactérias também, que a gente, hoje em dia, começa a conhecer, tá, o problema é que a enzima que faz essa fixação de carbono nas plantas, e na maior parte dos micro-organismos, que a gente conhece aqui na Terra, a Rubisco, ela é uma enzima que tem uma eficiência muito, pouca eficiência, ela trabalha muito pouco, né, muito mal, então, esse processo de produção de oxigênio, com o que a gente tem hoje em dia na Terra, com a tecnologia, demoraria cerca de 100 mil anos, talvez até mais, né, para ser alcançado, a fase 2 de terraformação, 100 mil anos é muito tempo. Agora, nesse mesmo relatório da NASA, eles apontam que técnicas modernas, por exemplo, de biologia sintética, manipulação de micro-organismos, e agora CRISPR, né, e várias outras técnicas, a gente pode melhorar, e eu vou dar um exemplo para vocês do que está sendo feito agora, né, o processo enzimático de Rubisco, e então, tornando ele muito mais eficiente, e se você aumentar essa eficiência de 0,01% para, sei lá, 10%, ou mais, a gente já conseguiria, tá, reduzir, né, essa fase 2, que é a produção de oxigênio, para algumas dezenas de anos, a coisa já começa a ficar interessante, tá, então não é totalmente lunático, assim, maluco, né, pensar nisso. Essa aqui é um exemplo de uma cidade espacial, naquela esfera de O'Neill, que é o que o Jeff Bezos pretende fazer, são coisas gigantescas, tá, e além disso, existe uma questão toda de exploração espacial também, tá, de comercial, além da colonização de outros planetas e outras duas, também se fala muito hoje em dia, por exemplo, na exploração dos minérios que existem, esses asteroides, cometas também que passam por aqui, tá, então acredita-se, por exemplo, que o primeiro trilionário do mundo vai ser aquele que começar a minerar esses asteroides, isso é tão real, que, de 2012 para cá, grandes investidores bilionários têm trabalhado nessa linha, inclusive os fundadores da Google e de outras grandes empresas têm investido muito nessa questão de explorar asteroides, já existe legislação para isso nos Estados Unidos, e em Luxemburgo, que foi o primeiro país a fazer legislação para isso, aí tem aqui algumas notícias, né, por exemplo, da Reuters, que a Rússia quer se juntar a Luxemburgo na mineração espacial, o asteroide tem um asteroide feito de ouro, totalmente de ouro, que a NASA, juntamente com a SpaceX, do Jeff Bezos, pretende lançar uma missão para entender, para estudar esse asteroide, e ontem aconteceu um evento fantástico, que é nesse asteroide de Bennu, onde a sonda aterrissou, eu tentei colocar o vídeo, mas eu não consegui passar, foi ontem, isso aconteceu ontem, é fantástico, depois que vocês procurarem na internet, vocês vão ver como é que é legal, ele fez o que a gente chama de touchdown, o asteroide chegou com o braço robótico dele, encostou no asteroide, recolheu a amostra, e voltou, se afastou rapidamente, e agora espera o retorno dessas amostras para a Terra, esse asteroide Bennu, ele não tem importância, a princípio, em termos de minérios, nem nada, mas ele é um asteroide daqueles que são considerados, potencialmente perigosos, está em rota potencial de colisão com a Terra, algum dia, então tem que conhecer mais sobre ele, isso aqui é uma brincadeira, poderia ser você, amanhã, talvez em Marte, seja do filme Star Wars, Tatooine, mas que parece com Marte, mas na verdade, a gente sabe que existem outras questões, isso aqui é o Biosphere 2, que é um projeto fantástico, que foi desenvolvido na Arizona, onde se tentou criar uma simulação do que seria uma colônia humana em outro planeta, então durante dois anos, no início e depois alguns meses, várias pessoas foram mantidas dentro desses domos, as pessoas tinham que produzir seus alimentos, reciclar a água, enfim, tentar viver de uma maneira sustentável. E aí entra um outro fator, que talvez seja até mais difícil do que qualquer fator de engenharia, de microbiologia, e etc., qualquer questão complexa de terraformação, etc., que é o fator humano, não durou muito tempo, isso não, deu um problema danado, as pessoas no final perderam a mão do funcionamento, o ser humano tem essa questão, que é muito complicada às vezes, tiveram conflitos internos, separação de grupos, problemas sérios, inclusive com processos que foram gerados depois, enfim, então a experiência mostra que é a coisa bem mais complexa do que a gente imagina, o ser humano às vezes conviver no espaço fechado, isolado, é bem difícil. Então, tem um livro interessante que eu recomendo para vocês, que foi lançado esse ano, é um livro do Christopher Vanjieck, ele fala sobre a missão espacial, a colonização espacial, então é interessante que, quando o homem começou, foi para a Lua a primeira vez, eles achavam que em 1980 a gente já estaria em Marte, e você vê quanto tempo demorou, mas agora, uma coisa importante é que a gente pode realmente pensar em lançar humanos para Marte, não com tanques de esperança, como ele coloca aqui, mas com projetos sérios de engenharia, de construção, enfim, e a gente nunca teve tão perto disso como agora. E os micro-organismos, a gente pode ajudar muito a gente nisso, porque eles já estão aqui na Terra há muito tempo, há mais de 4 bilhões de anos, então aqui tem 4 bilhões de anos, quando surgiram os primeiros micro-organismos do planeta Terra, existem até alguns trabalhos que mostram que talvez isso tenha acontecido um pouquinho antes, mas eu não vou entrar nesse mérito, mas o que a gente pode dizer é que os micro-organismos, eles são de fato os verdadeiros donos do planeta Terra, do mundo, e da gente, eles estão presentes em todos os ambientes, incluindo aí em todos os animais, em todas as plantas praticamente, então você tem micro-organismos celulíticos que permitem que a vaca, por exemplo, se alimente de capim, você tem bactérias biluminescentes, então vivendo em esses órgãos luminosos desses peixes abissais, e que são importantes para que esses peixes possam se reproduzir ou encontrar alimentos nessas regiões afóticas, o dragão de Komoto, também tem uma comunidade microbiana muito especializada, vivendo na saliva dele, ele tem veneno, e ele também tem bactérias super patogênicas vivendo na saliva, isso é importante para que ele possa caçar as presas grandes que ele caça, búfalos, etc., e algumas bactérias produzem toxinas, por exemplo, o tetradodoxina, que é uma toxina encontrada no baiacu, que é aquele peixe que infla, que é venenoso, esse polvo de anéis azuis que tem na Austrália também, que é muito bonito, ele é venenoso, é um polvo venenoso, e esse veneno dele é produzido por bactérias também, e algumas rãs aborícolas também, o veneno que elas produzem também tem origem microbiana. Nosso corpo é basicamente dominado por células microbianas, nós somos mais micro-organismos do que seres humanos, então 10 a 13 células nossas, 10 a 14 células de vários micro-organismos diversos, somos grandes placas de pé triambulantes, e essa foto aqui eu acho interessantíssima, eu gosto desse slide, porque aqui eu tenho duas situações, o que é extremo, o que é diferente, o que é fora, o que é dentro, o que é aqui, o que é outro planeta. No lado esquerdo de vocês, nesse lado aqui, a gente está vendo Marte, na outra fotografia, onde tem o céu azul com nuvens, que parece Marte, na verdade é um dos desertos que existem na Arábia Saudita, muito parecido com a fotografia de Marte. Então nós temos ambientes muito parecidos com esses ambientes extremos aqui na Terra. E aí o que é extremo? Isso é tão relativo, o que é extremo para a gente? Isso é uma visão que nós temos, então é extremo com relação à visão antropocêntrica, mas o que é extremo para a gente, na verdade, é uma mão com açúcar para uma grande parte de micro-organismos. Então existem micro-organismos que vivem em temperaturas elevadas, em temperaturas muito baixas, em pressão muito elevada. pH ácido, então aquele pH que eu falei para vocês de Vênus, que é muito ácido, que tem ácido sulfúrico, é fichinha para algumas bactérias, como por exemplo o ácido tibacilos, que sobrevive e que vive, que precisa até de pH muito ácido para sobreviver. pH abaixo de 1, inclusive. E temperatura também não é problema nenhum para uma boa parte dos micro-organismos, radiação também. Enfim, então eles são aí adaptados a todo tipo de ambiente. É por isso que eu, como microbiologista, e quem gosta desse assunto também, com os extremófilos, pode ter uma participação muito interessante nesses programas espaciais ou nesses projetos em colaboração com outros especialistas de outras áreas, o pessoal da astronomia, o pessoal da engenharia espacial, enfim, engenharia planetária, porque a gente pode realmente tentar agregar valor e então botar nosso conhecimento para tentar ajudar a fazer esse tipo de colonização de conquista espacial. Ambiente extremo pode ser encontrado não só, por exemplo, no Atacama ou no deserto do Saara ou numa fonte hidrotermal, mas dentro de nós mesmos. Se você pegar o estômago, o ambiente do estômago, ele é extremamente ácido, mas existem micro-organismos que são capazes de sobreviver e que vivem no estômago da gente também. Então, não é estéril. Então, existem ambientes extremos em todos os lugares. Aqui eu tenho alguns exemplos de bactérias super e arqueias super termofílicas. Então, bactérias, por exemplo, pirobáculum, que sobrevive em temperaturas de 110 graus, termo-autogamalitma a 90 graus. Então, tem bactérias, por exemplo, pirodictium ocultum, que sobrevive a 112 graus Celsius. Isso é acima, muito acima da água de ecolição. E tem vários micro-organismos, inclusive, que não só sobrevivem, mas que precisam dessas temperaturas elevadas para que eles possam se reproduzir. Ou seja, aquela coisa de ferver para esses micro-organismos não resolve. Então, tem alguma, por exemplo, todo mundo conhece termos aquáticos, que é uma bactéria. É uma bactéria, muita gente acha que é arqueia. Mas pirococos furiosos aí já é uma arqueia, que deram origem às enzimas que são usadas no PCR. Então, tem várias aplicações biotecnológicas. E tem esse aqui que eu acho muito interessante, metanopírus clandere, que pode sobreviver e reproduzir em temperaturas de 122 graus Celsius. Lembra, microbiologistas, que a autoclave chega a 121 graus Celsius com pressão, pressurização? Então, esse tipo de micro-organismo acha aquilo ali tranquilo. E os cientistas que trabalham com esses ambientes extremos acreditam que a gente ainda não conhece o limite da vida para a temperatura, que isso deve ser até mais. Frio também, o planeta Terra é basicamente frio. Existem ambientes frios na Antártica e em vários outros lugares. Antártica, que é bastante estudada. Existem bactérias que são alofílicas extremas. Por exemplo, precisam de uma salinidade muito elevada, como esse alobactérium, que cresce em salmoura. É uma situação que a gente pode encontrar em outros lugares também. Ácido, como eu falei para vocês, ácido de o bacilos, por exemplo, cresce nesse pH abaixo de 1, que é extremamente ácido. Ácido sulfúrico, pH de 0,6. Que é encontrado aqui em alguns ambientes da Terra. Aqui que eu queria mostrar para vocês. É o ácido otibacilos, que é usado, inclusive, em aplicações de biolexiliação aqui na Terra. O titibacilos ferroxidans. Por exemplo, no Chile, ele é muito usado para mineração de ouro. Porque ele produz ácido sulfúrico. Bactérias que são super resistentes à radiação, por exemplo, o Deinococcus radiodurans, que é o modelo que sobrevive a radiações até 16 mil vezes maiores do que aquelas suficientes para matar qualquer animal. É super resistente. Existem outras bactérias sendo estudadas também. As bactérias também podem se adaptar e produzir estruturas de resistência, por exemplo, os poros. Então, permitem, às vezes, que elas fiquem centenas de anos, milhares de anos, talvez até milhões de anos em estado de dormência. Tem vários trabalhos mostrando isso. e tem um trabalho que saiu esse ano muito interessante, mostrando, então, em sedimentos óxicos, com oxigênio de fundo do oceano, micro-organismos vivos, ativos, em sedimentos isolados do resto, da superfície e tal, há mais de 100 milhões de anos. Estão sobrevivendo com uma quantidade muito pequena de energia. E também, esse ano, de 2020, saiu outro trabalho de um grupo do James Bradley, que é um colega até meu também, publicou em 2020, um trabalho fantástico, mostrando que a gente não conhece nem o limite de energia, o quanto um ser vivo precisa de energia, ou o mínimo de energia que um ser vivo precisa para ter vida. Ele mostrou para a gente esse trabalho fantástico que os micro-organismos que habitam esses sedimentos profundos, principalmente mais abaixo do que aquela região óxica, mas também os dióxicos, também, podem sobreviver com uma média de 30 zéptowatts de energia. Zéptowatts é 10 a 21, ou seja, 0,001. É muita coisa. Então, pensa só um pouquinho sobre isso. Um ser humano precisa, por exemplo, de 100 watts, que é 100 joules por segundo, para 100 watts por segundo, que é a mesma coisa que a gente encontra, por exemplo, em duas lâmpadas. E esses micro-organismos, então, vivem nessa região, nesses sedimentos, com 50 bilhões de vezes menos energia do que isso. a gente não sabe, a gente não tem nem noção da termodinâmica, do que é termodinamicamente necessário para que organismos sobrevivam. A gente pode sobreviver, então, talvez por muito tempo, nesses subsolos da vida, com uma quantidade mínima de energia. Se os micro-organismos podem sobreviver na Terra com zéptowatts de energia, talvez a vida, então, ainda exista na superfície de Marte, na subsuperfície de Marte, ou que já foi habitável há milhões de anos atrás, centenas de milhões de anos atrás, ou até mesmo prospere, por exemplo, hoje em dia, em Europa. Está entendendo como é que é o negócio? Então, a gente está mostrando que a gente não conhece nem no nosso planeta e que a gente pode extrapolar para outros mundos também. E tem uma grande aplicação, uma série de aplicações biotecnológicas, esses extremófilos, por exemplo, na salinidade, para a remoção de poluentes de abertos salinos. Nós fizemos um trabalho também com bactérias resistentes à radiação no deserto do Atacama, descobrimos várias espécies novas, trabalhamos também com bactérias alofílicas de manguezais que produziram, isso está mostrando o que a gente faz no nosso laboratório aqui da UFRJ, para aplicar esses micro-organismos extremófilos aqui na Terra. Então, limpando o manguezal totalmente contaminado, então são extremófilos por causa do excesso de sal que tem nesse ambiente, mas também por causa da quantidade de solventes, de poluentes também. Está aí mostrando, então que eles podem recuperar ambientes degradados. Antártica é a última fronteira, temos vários trabalhos na Antártica, montei uma coleção e meus alunos também de bactérias da Antártica, nós temos uma coleção hoje bastante grande no laboratório, nós temos os genomas de uma grande quantidade de tessis isolados, várias espécies novas, várias enzimas novas sendo produzidas, vários carotenoides novos sendo produzidos, e essas bactérias extremófilas, elas têm, que eu falei para vocês agora, essas bactérias extremófilas, elas têm uma importância muito grande também naquilo que eu falei no início para vocês, como é que esses micro-organismos extremófilos que vivem nesses ambientes extremos do planeta Terra podem ajudar a gente de alguma maneira. Então, nesse artigo da gente de perspectiva, o que a gente colocou foi que a gente está nessa fase de missões espaciais, explorar o espaço, mas se a gente pensa em colonização mesmo, a gente tem que começar a pensar em programas de inoculação, que a gente chamou de PIPs, que seriam programas de inoculação proativas, e desenvolver experimentos em micro e mesocosmos também, para a gente, então, poder explorar o potencial desses micro-organismos para ajudar a gente a colonizar esses ambientes tão extremos. Aqui é o que eu falei para vocês com relação à terraformação, eu já estou no meu horário, que são sete horas agora, eu vou falar só mais um pouquinho, eu tenho só alguns slides para complementar, mas só queria dar esses exemplos que são importantes, são as fronteiras da vida, então o ciclo de Calvin Benson, lembra que eu falei para vocês que Marte tem muito CO2, e aqui na Terra quem pega esse CO2 e fixa e transforma em oxigênio, são plantas, algas e várias bactérias, e cianobactérias, não só cianobactérias, outras bactérias também fazem isso, usando Calvin Benson, que é uma enzima rubisco, ela é uma enzima que é muito importante, é abundante, mas ela não é tão eficiente, então se a gente fosse usar a rubisco, que a gente tem hoje em dia para formar e produção de oxigênio em Marte, isso ia demorar 100 mil anos. Mas, recentemente, pelo menos 6 novas vias de fixação de carbono foram descritas, principalmente em extremófilos, em termofílicos e hipertermofílicos, e são vias diferentes, e a gente pode começar, então, a explorar essas vias também, e aí acelerar o processo, e além disso, além desse processo microbiano, existe a possibilidade de se aplicar biologia sintética junto com a microbiologia, então, por exemplo, tem esse trabalho aqui, esse grupo que é muito importante, do Tobias Zerbe, que é um grupo da Alemanha, o que eles fizeram, o que eles estão fazendo? Eles pegaram rubisco e todas as outras vias já conhecidas, e eles estão tentando construir uma via única, artificial, uma via sintética, mais eficiente, e eles estão tendo muitos resultados interessantes, se eles conseguirem realmente fazer isso, a gente vai poder reduzir, se um dia isso for aplicado, muito aquele tempo, reduzir bastante aquele tempo, de terraformação da fase 2 de Marte, tá ok? Então, isso já é uma realidade, isso já está sendo feito por esse grupo da Alemanha. A microbiologia de desertos, a microbiologia de desertos, então, existem vários desertos áridos, semiáridos e zonas áridas pelo globo todo. Ela é importantíssima, porque existem plantas e micro-organismos que são adaptados a esses ambientes extremos, e que podem ser trabalhados e manipulados para que a gente, então, possa otimizar a agricultura nesses ambientes extremos. Desculpa, esse trabalho aqui é de 2020 também, esses trabalhos todos que eu estou mostrando para vocês são de 2020, desse ano. Mostrando, então, a inoculação de algumas bactérias, de algumas plantas de deserto, e se você usar, então, greenhouses, estufas, super bem trabalhadas com materiais novos, inovadores, que já está sendo feito em alguns países desérticos, como a Arábia Saudita, isso aqui é um trabalho também de 2020, são tecnologias que a gente pode pensar e extrapolar e exportar para a possível colonização de Marte, por exemplo. Então, isso já é uma realidade, isso já está sendo testado hoje em dia no nosso planeta. Além disso, tem a questão toda de biomateriais, não sei se vocês já ouviram falar disso, isso é uma indústria milionária, talvez bilionária hoje em dia, isso está crescendo muito também. Então, a Agência Espacial Europeia, a NASA, já tem trabalhado, então, com biomateriais, principalmente à base de fungos, micérios. Então, existem projetos em andamento, já estão testando aqui na Terra, para construção de módulos, por exemplo, habitacionais, utilizando fungos, micérios, trabalhados e processados de fungos. Isso poderia ser adaptado, por exemplo, a esse modelo de hábitat de casa, que parece um casulo, parece um ovo, desenvolvido, por exemplo, nesse projeto da Marcha, que é da Space Factory, que foi patrocinado pela NASA. Esse aqui, eles usam uma impressora 3D, que utiliza material do próprio local, por exemplo, basalto da rua, por exemplo, de Marte, e aí ele processa, mistura com polímero, e então vai construindo, isso vai imprimindo com impressora 3D no próprio local, usando recursos naturais do próprio local. Você poderia, por exemplo, combinar técnicas, metodologias, e utilizar, por exemplo, também os fungos, para você ter um isolamento interessante desses casulos também. Então, os micro-organismos podem ajudar bastante. Isso aí é a visão interna do que seriam esses casulos, essas habitações em Marte, por exemplo. Isso já está sendo testado aqui na Terra. O que existe também é o astroplástico, foi desenvolvido pelo pessoal do Canadá, por exemplo, então utiliza bactérias engenharadas, por engenharia genética, E.coli, engenharada geneticamente, e essa E.coli, então, vai produzir PHB para plástico, material plástico, a partir, então, dos resíduos humanos, fezes, água, urina e tal. Então, você está reaproveitando aquele material. Isso é um processo também que já existe e está sendo testado também. É o astroplástico. E só para terminar, para aqueles que acham, ah, mas é muito dinheiro isso jogado fora. Mas, na verdade, quando a gente investe nessas tecnologias todas, a gente tem um retorno muito grande que a gente nem imagina. No dia a dia, só para que vocês tenham uma ideia, as câmeras que a gente utiliza, por exemplo, dos nossos celulares, elas foram desenvolvidas pela necessidade dos projetos, dos programas espaciais que precisavam de microcâmeras, para que fossem colocadas nas sondas. Então, hoje em dia, todo mundo tem celular que tem câmera. As lentes super resistentes de óculos também foram desenvolvidas porque a NASA precisava de visores super resistentes a debris, pedrinhas que batiam nos visores dos astronautas. Então, hoje em dia, nós temos lentes super resistentes. CT-Scan também, ele não foi desenvolvido pela NASA, mas a tecnologia espacial ajudou muito a aprimorar esses aparelhos que são usados hoje em dia na medicina. A luz LED, para quem não sabe, também foi desenvolvida, não foi desenvolvida também, mas ela foi aprimorada pela necessidade dos programas espaciais. Hoje em dia, todo mundo tem em todos os lugares. aparatos para remoção de minas em campos minados também foram desenvolvidos pela necessidade dos projetos espaciais. O sol, os tênis super atléticos, de atletismo profissional, inclusive, foram desenvolvidos por materiais que foram aprimorados e desenvolvidos por sapatos de astronautas. E aí, por aí vai, filtros, os sistemas de purificação que a gente tem hoje em dia foram desenvolvidos pela necessidade que os programas espaciais tinham. E hoje em dia, todo mundo tem filtro dentro de casa e filtros cada vez mais modernos. Headphone, o travesseiro, enfim, termômetros, e aí são várias coisas. Até aquele aparelho de dentes, para quem tem que usar aparelho para corrigir o dente e não quer usar aquele aparelho metálico, esse aparelho transparente que é usado hoje em dia, ele foi desenvolvido também a partir de um material que é utilizado para proteger as antenas de infravermelho, de sonas, de satélites, etc. E aí, uma empresa teve uma sacada opa, eu posso fazer, então, é um material muito resistente, eu posso, então, desenvolver aparelhos para correção de dente, utilizando, então, esse material transparente. A comida de astronauta, dos astronautas, por exemplo, deram origem ao alimento congelado, freeze-dried, que a gente congela e resseca rapidamente, você reduz o volume dele em 20%, hoje em dia é muito comum para o pessoal que acampa, etc. A comida de bebê também, o papinha de bebê, alimentação infantil também, se desenvolveu muito graças aos primeiros experimentos desenvolvidos para alimentação de astronautas, detector de fumaça também, tudo foi desenvolvido com importância para isso. O mouse que a gente tem no computador também, então, foi uma demanda dos projetos espaciais e um, talvez um dos mais importantes hoje em dia, é o computador portátil, então, o nosso laptop. E isso também foi uma demanda, então, do pessoal que trabalha com os programas espaciais. Então, se não fossem esses programas espaciais, a gente não teria uma série de invenções que a gente precisa hoje em dia. O GPS, ele foi desenvolvido com finalidades militares, mas ele depende dos satélites, depende dos programas espaciais, a telefonia, televisão, TV para o satélite, tudo depende disso, hoje em dia. Então, a gente tem que pensar além. E o que a gente desenvolve lá fora, pensando em uma colonização espacial, pode ser muito bem aplicado e melhor aplicado, talvez, para a gente tentar melhorar a nossa situação, a nossa vida e a maneira como a gente está tratando o nosso planeta. Então, eu sou um entusiasta dessa outra vertente também. Quer dizer, não é só pensar em colonização do espaço, é também o que a gente pode aprender e reutilizar aqui de uma maneira mais eficiente, por exemplo, na agricultura, como eu falei para vocês. Se a gente aprimora a agricultura do deserto, a gente então vai poder fazer muita coisa tanto pensando em colonização espacial, mas também para melhorar e tentar matar a fome do mundo, melhorando e aprimorando a agricultura em uma área menor, que não utilize tanta água, que não utilize tanto solo, que não desmate tanto, que não cause queimadas, etc. E a gente vai precisar muito dos microbiomas, eles são fundamentais, eles são essenciais. Eu queria dizer para vocês que a gente está movendo, a gente está se movendo para um mundo onde os seres vivos, os micro-organismos, eles terão cada vez um impacto maior, que seria, então, a biotecnologia maior do que nunca, é a era de ouro da microbiologia, eu tenho certeza do que eu estou falando, então, eu queria deixar isso bem claro para vocês, e é um momento fantástico, incrivelmente emocionante, exuberante, apesar de todas as dificuldades, eu queria que vocês não deixassem essas dificuldades que abatessem vocês, mantenham esse espírito de descobrir, de buscar, porque a gente está vivendo o melhor momento em termos de tecnologia, para a gente poder, então, desenvolver a pesquisa em microbiologia, e nós temos, sim, utilizando a microbiologia e a manipulação de microbiomas, o potencial para melhorar a saúde humana, a produção agrícola, a geração de energia, a sustentabilidade ambiental, e ajudar a conquista do espaço, com toda certeza, tá ok? Era isso, eu queria deixar para vocês, então, agradecer aos colaboradores, e aqui tem o meu e-mail, caso alguém precise, eu passei um pouco do tempo, o que é normal, mas caso alguém tenha dúvidas, ou queira algum dos artigos que eu mencionei hoje, ou queira algum detalhe maior, é srosado, arroba micro.frj.br, tá ok? Então é isso, muito obrigado, professor, foi incrível, obrigado vocês, obrigado você, agora as perguntas, vou fechar aqui, se alguém tiver alguma pergunta, Esther, Esther Farias perguntou, será que é possível criar algum tipo de atmosfera na Lua, possibilitando a sobrevida dos seres humanos por lá, como base fixa da Terra? Ah, Esther, boa pergunta, na Lua, praticamente é inviável, quer dizer, em Marte já é muito difícil, por vários motivos que eu tentei colocar alguns aqui hoje, né? Mas a Lua é mais complicada ainda, porque a Lua é praticamente estéreo, ela é estéreo, praticamente não, ela é estéreo, ela não tem atmosfera nenhuma, e Marte, lembra que eu falei para vocês? Ele tem pelo menos alguma coisa de atmosfera, que é muito pequena, é muito fina, mas ele já tem alguma coisa ali, então dá para a gente começar a trabalhar em cima disso. A Lua não tem nada, então ela é muito complicada, não tem como você fazer um processo semelhante, aí seria muito mais complicado para você fazer uma terraformação, por exemplo, da Lua, né? É que a gente pode dizer isso. E por diversas outras razões também, o que pode ser feito na Lua aí, que é o que eles querem fazer na Lua, é enviar missões tripuladas ainda nessa década, e não só a NASA não, Vários outros países, incluindo aí a China, tem uma proposta de missão tripulada para a Lua até o final dessa década, 2028, se eu não me engano, e tem várias outras missões também, e com o objetivo, talvez até ainda nessa década, no final dessa década, ele já começar a estabelecer um primeiro assentamento humano na Lua. Porque o que eles pensam, Jeff Bezos tem uma das ideias que ele tinha, além das cidades espaciais, seria montar uma colônia secundária na Lua, e usar a Lua, na verdade, como talvez um entreposto, um lugar onde você possa ir, se reabastecer ou fazer algumas coisas, uma colônia secundária, e dali partir para outras aventuras pelo universo. Não sei se eu te respondi, Esther, mas era mais ou menos isso, a Lua seria uma coisa intermediária. Mas é mais perto, uma viagem para a Lua dura alguns dias hoje em dia com a tecnologia, por isso que ela é um objetivo importante até para ser usado como trampolim para outras missões futuras, para outros lugares, outros corpos celestes. O Glauber perguntou, qual projeto de colonização fora da Terra é o mais próximo de ocorrer atualmente? Pois é, Glauber, como eu falei para vocês, é muito complicado, a gente fala, parece que é relativamente simples, porque além dessas questões todas que eu falei da fase 1 e da fase 2, montar um manto de CO2, aumentar, engrossar essa camada para aquecer o planeta, digamos assim, e também a produção de oxigênio depois, o que a gente tem hoje em dia vai demorar muito tempo. Mas a melhor aposta ainda seria a Marte. por isso que tem várias nações focando, nações e empresas, como por exemplo, como eu falei para vocês, o Elon Musk, então ele está, Elon Musk está investindo pesado nisso, ele tem uma obsessão por Marte desde sempre, e por várias razões, obviamente, econômicas também, mas tem várias nações tentando e já fazendo um programa sério, é isso que eu também acho interessante a gente colocar aqui, não é uma coisa que a gente está só conversando e falando, existem programas sérios de governo para testar e para pensar nessa viabilidade de várias nações, por exemplo, os Estados Unidos, a gente já sabe, a China também mandou esse ano uma missão para Marte não tripulada, obviamente, um golpe para fazer pesquisa lá, e os Emirados Árabes, por exemplo, uma nação árabe que a gente não contava antes na corrida espacial, eles mandaram um satélite alguns anos atrás, o primeiro satélite, esse ano, eles mandaram um satélite para Marte também, uma missão espacial para Marte, para pesquisar a atmosfera de Marte, vai chegar no ano que vem em Marte, e eles pensam, olha só, os Emirados Árabes, nos próximos 100 anos, até 2100, quase 100 anos, 2117, eles têm um programa de governo para 2117, eles já pensam em ter uma colônia de 600 mil pessoas, 600 mil pessoas morando em Marte, você vê como é que a coisa pode ser um delírio, talvez, mas é interessante porque a coisa vai empurrando, sabe, então a coisa vai gerando uma série de desenvolvimentos tecnológicos que a gente vai reverter para nosso benefício aqui na Terra, isso é que eu acho muito bacana, e também a gente vai tentando o plano B também, e é o que eu, cara, uma coisa, nada é impossível, eu tenho acompanhado isso assim, as técnicas, as tecnologias, a ciência, ela tem avançado tão rapidamente na microbiologia, mas também na parte de engenharia espacial, na astronomia, e etc, que eu acho que a gente não vai dizer, ah, não, isso eu não vou ver, vocês que são novos, então, vão ver muita coisa ainda, se preparem, nessa década ainda, e na próxima década, de 2030 para frente, muita coisa legal vai estar acontecendo, pode ter certeza. A Caroline perguntou, quais são os impactos estimados, se é que possível se estimar, para aquele tipo de terrificação de Marte, além do aumento do efeito estufa e descongelamento de água subterrânea? Então, Caroline, pois é, esse aumento do efeito estufa em Marte, ele seria desejável, ao contrário da terra, porque é o que eles querem fazer exatamente, aumentar esse efeito estufa, então, isso seria um impacto estimado, mas que é benéfico, faz parte do processo de terraformação, se vier a acontecer, né, a terraificação, como você falou. Existem especulações, modelos, matemáticos, que tentam prever o que pode acontecer, o que eu posso dizer que a gente ainda não sabe, tem alguns trabalhos, inclusive de grupos que não fazem parte do grande circuito, hoje mesmo eu li um trabalho super interessante, de um pesquisador do Nepal, olha só, então o mundo inteiro está realmente antenado nessa questão de colonização espacial, é um pesquisador do Nepal, mas que ele fez um trabalho muito bacana tentando modelar o que aconteceria com esse aumento do nível, que não existe hoje em dia, mas quando você degelar, se for possível, essa calota polar de Marte, o que vai acontecer com o planeta? Ele prevê um aumento de 383 metros do nível, que não existe hoje em dia, mas dos oceanos de Marte, então uma grande parte vai ficar coberta por água e vai ter o aumento da camada também. Agora a gente não tem como prever outros impactos ainda, isso a gente vai ter daqui a pouco. Por exemplo, será que já existe vida em Marte, nos subterrâneos, nos subsolos de Marte? Existe permafrost, existe gelo, existe água, existem, o solo de Marte, por exemplo, já foi testado, é um regolito, ele não tem nutrientes, mas se você melhorar isso, esse regolito, esse material que não tem matéria orgânica, é possível crescer vegetal, já fizeram esse experimento, cresceram batatas, por exemplo, no regolito de Marte, fazendo um preparo desse tipo de material, ou seja, muita coisa pode acontecer, e eu tenho um colega que ele é responsável pelo programa de astrobiologia da China, por exemplo, eu tenho colegas na NASA e da China, eu comigo não tenho esse papo, eu sou amigo de todo mundo, e na ciência todo mundo é amigo de todo mundo, então, eu tenho colegas da NASA, que trabalham com astrobiologia, e tem um colega meu, por exemplo, agora, ele é até um português, mas ele agora mudou para a China, ele é um dos responsáveis pelo programa de astrobiologia da China, e ele me disse que ele não tem dúvidas de que a gente vai encontrar uma forma de vida microbiana em Marte, ele fala assim, eu não digo, como é que ele fala assim, eu não digo se, eu digo quando, ele está esperando quando, ou seja, ele está muito certo, obviamente, é uma especulação ainda, eu não tenho tanta certeza, mas eu tenho muita esperança, e eu acho que é muito plausível, não é uma coisa, é de outro mundo, mas enfim, não é uma coisa impossível de se encontrar, ok, Carolina? Depois, se tiver interesse, me escreve que eu posso mandar esses artigos que eu falei hoje para vocês. Ana Mazoto, tudo bom? Os pontos positivos... Vai vir? Ah, tá, sabe, os pontos positivos de colonização microbiana de outros corpos celestes, os micro-elhanes poderiam começar a colonização por nós, substituindo o nativo se houver, que poderiam ser patogênicos. Isso é uma questão muito importante, e na verdade, tem que ser muito discutida agora, porque até então, a gente só pensava em exploração, então, quando se fala em exploração, aí você realmente tem que tentar o que a Cospar faz, que é para a parte de proteção planetária, é manter tudo o mais estéreo possível, sabendo que não vai ter jeito de esterilizar tudo. Nós, como... Para o engenheiro, ele acha que está esterilizando tudo, mas nós, microbiologistas, sabemos que algumas coisas passam, e a gente já viu os extremófilos aí, por exemplo, por isso que de tempos em tempos são encontrados diversos micro-organismos por aí e tal, na estação espacial, enfim, os ambientes fechados. Agora, uma das ideias é exatamente para Vênus, já foi especulado isso, para Marte também, está sendo muito especulado isso também, é que a gente, então, enviasse micro-organismos antes, processos trabalhados, acelerados, misturando com a parte de biotecnologia, ou seja, não é uma coisa para deixar lá a evolução darwiniana acontecer de qualquer jeito. Eu não sei, acho que a gente ainda não tem, na verdade, conhecimento para esse ponto, mas a ideia, e muitas pessoas, alguns grupos têm trabalhado para isso, é pensar nas possibilidades de se enviar, então, micro-organismos para o espaço, para pensar, então, como é que seria essa colonização. Eles vão preparar o terreno para a gente, entendeu? Que seria aquela fase 1 e fase 2, como a gente falou, a fase 2 principalmente. E aí, então, depois a gente pode ir com mais calma para esses lugares, para começar a estabelecer uma colônia. Agora, a gente não sabe realmente se tem ou não tem micro-organismos, aí tem essa preocupação ética, né, e ecológica, existe uma discussão muito grande, por isso que essa discussão ela tem que agora ganhar um corpo maior, e é por isso que eu estava falando e a provocação era exatamente essa, que nós microbiologistas temos que entrar de sola nessa discussão, nessa equação, assim como outros profissionais, né, o pessoal que vai discutir a ética da colonização espacial, é ético, é interessante a gente fazer isso, realmente? Eu posso chegar num ecossistema que já existe alguma forma de vida e entrar com os meus micro-organismos que talvez detonem tudo que já existia lá antes? Não é isso? Agora, o ser humano, ele não tem um histórico muito bom quando a gente pensa em ética, né, e colonização e etc. Então, isso é uma questão que tem que ser bastante discutível. E pode ser, Ana Maria, mas outro, tenho tanta coisa interessante que eu tenho lido e conversado com os colegas que trabalham com essa área especificamente, porque eu gosto, né, e eu interajo muito com eles, mas eu estou trazendo a minha expertise que é de microbiologia de ambientes extremos. Então, eu tenho trabalhado bastante com esse pessoal, a gente está montando agora um projeto gigantesco também, muito em breve, para o próximo ano, muitas coisas legais vão acontecer, mas a parte toda de engenharia planetária, essas coisas, isso é fora da minha alçada, né, então eu gosto de conversar com esse pessoal. Aí eu vejo cada coisa, cada delírio, quase cada coisa que está sendo discutida a sério. Por exemplo, eles pensam que um dia a gente vai poder usar essas tecnologias, por exemplo, de edição gênica, CRISPR, e o conhecimento que a gente está ganhando de extremófilos para construir um super ser humano. Olha só a questão aí, é uma ética que parece uma briga danada, né, mas pessoas mais adaptadas à vida no espaço. Então, você teria uma colônia avançada, por exemplo, em Marte, essas pessoas daqui a um tempo vão evoluindo até de maneira um pouco diferente daqui. Se você fizer isso na Terra e botar pássaros em uma ilha e a mesma espécie em uma outra ilha e der um tempo necessário para que ocorra o processo de especiação, você vai ter a separação de espécies. Darwin já mostrou isso para a gente, né? Então, será que isso vai acontecer também se a gente tiver um grupo de seres humanos vivendo em um outro planeta depois de algumas centenas, milhares, milhões de anos, sabe o que vai acontecer? Você entendeu? Então, tem várias questões que a gente às vezes nem pensa e foge da nossa alçada, mas que tem vários grupos discutindo cada vez mais a sério isso aí fora, sabe? É bem bacana o que está acontecendo. Não sei nem se isso vai tudo acontecer, mas a discussão e o desejo de descobrir, de fazer, de fazer parte é muito grande, né? Então, é muito bacana. Não sei se eu te respondi também, mas... A Vanessa perguntou, os micro-organismos são muito resistentes, porém, é verdade que não existe nenhum organismo vivo no mar morto por causa de grande quantidade de sal em suas águas? Não, não é verdade não, Vanessa. Tem micro-organismo, sim, no mar morto. Ele não é tão morto assim. Isso aqui é bacana, né? Ele é considerado morto porque você não tem, você não vai ter forma de vida, você não vai ter peixe e outras formas de vida, mas você tem bactérias hipersalinas, adaptadas àquele ambiente super salgado. E tem arqueias também. E tem algumas espécies, inclusive, muito interessantes. São chamadas as square bacteria. São bactérias que têm um formato quadrado, são muito bonitas até de se ver. Então, isso é bem bacana. É boa pergunta também porque a gente já mostra que, aquilo que eu falei, eles estão em todos os lugares, até no mar morto, né? Ele tem esse nome, mas ele não é tão morto assim, não. Os micro-organismos, eles habitam praticamente em qualquer lugar, sabe? É uma coisa fantástica. Você olha, eu visitei algumas fontes sulfúricas, né? Onde você tem realmente um rio de ácido sulfúrico lotado de micro-organismos acidofíricos, né? Você vai num deep sea, numa região profunda do oceano, você tem uma fonte deutermal super quente, lotada de micro-organismos diferentes ali dentro, vivendo naquele ambiente. e por aí vai, sabe? Tem tanta coisa que a gente está descobrindo, a gente não sabe nada ainda do nosso planeta, essa é a verdade. Então, a gente tem muita coisa para descobrir ainda com relação ao nosso planeta. E uma preocupação que eu tenho e até um dilema que às vezes eu fico, poxa, a gente fica tão empolgado viajando, né, em colonização espacial, essa coisa por causa da tecnologia que isso tudo traz, das descobertas, mas é interessante também imaginar que a... essa... Desculpa. que esses planetas todos, o que é o próprio planeta Terra, tem criaturas e micro-organismos que a gente não tem a menor noção, que a gente está só descobrindo agora. Esse trabalho que eu falei para vocês agora eu achei super legal do pesquisador que mostrou que as bactérias podem viver com quantidade mínima, quantidade... duas ordens de magnitude menores do que todos os modelos matemáticos previam para ser possível existir vida. ou seja, a vida pode existir com muito menos energia do que a gente imaginava até o ano passado. Isso foi um trabalho que foi publicado agora no meio do ano de um colega meu que também é astrobiologista, ele trabalha com geoquímica, geomicrobiologia, desculpa. Ou seja, tem muita coisa para a gente descobrir ainda. Não sei se eu te respondi também, mas eu estou tentando. Obrigado, Vanessa. Angélica perguntou sobre o ciclo geoquímico conhecido no nosso planeta Terra, quais os ciclos poderiam ser adaptados no espaço? Muito legal também a pergunta, Angélica Sintra. Tudo bom, Angélica? Eu conheço a Angélica também. Olha, o ciclo de carbono é um ciclo importantíssimo, quando a gente pensa, por exemplo, em fixação de carbono, como eu falei para vocês. E hoje em dia tem esses grupos trabalhando com o melhoramento das vias enzimáticas, então você pode pensar em um micro-organismo. isso tudo que eu estou falando não é mais ficção científica, isso já está acontecendo, já tem trabalhos mostrando a viabilidade disso, trabalhos publicados em grandes revistas como Nature e Science, sabe? Então você pode ter, então, talvez, teoricamente, e os dados têm mostrado isso, esses grupos que trabalham com isso, super-micro-organismos, por exemplo, fixando o carbono atmosférico, CO2, de uma maneira muito mais eficiente. Isso pode ser interessante para a gente aqui na Terra, né? E pode ser interessante também depois para se produzir biomassa, por exemplo, em outros planetas. Você pode ter um micro-organismo utilizando CO2 para produzir biomassa ou para a produção de oxigênio, se for o caso, no caso que a gente falou da terraformação. Então o ciclo de nitrogênio é outro ciclo muito importante de ser trabalhado. O ciclo do nitrogênio é interessantíssimo porque tem também alguns grupos que eu conheço que trabalham só com bactérias e arqueias, envolvidas em ciclo de nitrogênio aqui no planeta Terra, e eles também chegaram à conclusão de que a gente não sabe nada, nem aqui na Terra ainda, que existem várias etapas enzimáticas que são termodinamicamente possíveis e que ainda não foram descobertas. Ou seja, tem muita coisa ainda para a gente descobrir aqui ainda que a gente pode depois pensar extrapolar lá fora também, em outros planetas, né? Mas o que eu vejo, principalmente se a coisa for realmente acontecer e que parece que está tendo esse movimento, é que a gente vai sobreviver durante muito tempo nessas colônias, nesses assentamentos humanos, parecido com o que a gente tem hoje em dia, por exemplo, em estações científicas na Antártica. Então você tem, que é um ambiente inóspito, então você teria aquelas containers, aqueles alojamentos, enfim, onde as pessoas vão viver, só que numa escala maior, que é o que eles planejam para o futuro, e também num ambiente muito mais inóspito, na verdade, do que a própria Antártica, que a Antártica já é complicada, agora você imagina a Marte, então eu acho que a gente tem que pensar muito nessas questões e não só em ciclos naturais aqui da Terra, porque quando a gente pensa em outros corpos celestes, a gente tem que pensar também nessa questão da possibilidade de engenharar esses ciclos, principalmente com ferramentas de biologia sintética e de edição gênica. E torno a falar isso para vocês, eu como pesquisador de áreas correlatas, eu fico muito empolgado com isso, mas é muito importante que a gente tenha o pessoal de ética também, para às vezes até puxar a orelha da gente, entendeu? Para a realidade, sabe? Então, por isso que eu queria ver o máximo possível de profissionais de microbiologia e de outras áreas correlatas envolvidos nessa discussão, porque a coisa está se tornando uma realidade. Obrigado, Angélica. foi, professor. Tá bom, tá ótimo. Muito obrigada pela disponibilidade. Muito obrigado a você, adorei. Obrigado. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Tchau, abraço, tchau. Obrigado, boa noite. Tchau. Até logo. Gente, a lista de presença vai ser disponibilizada assim que acabar a live. E também os resumos de virologia foram postados hoje no Instagram. e aí vocês podem acessar lá. Boa noite. Tchau.